Bom dia, bom dia pessoal! Quem aí gosta de plantas cristatas, suculentas cristatas? Eu estou tentando reunir toda a minha coleção de suculentas cristatas e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho delas Primeiro eu vou começar com essa aqui, que é a mais nova que chegou aqui É uma gibiflora cristata, é um bebê lançamento novo aí que eu ganhei de presente de uma pessoa muito especial Chegou agora, agora eu vou mostrar as que estão aqui porque aqui é tudo no vaso quadrado pequeno, né? Vamos lá, não sei o nome de todas Mas eu vou só mostrar para vocês, para vocês verem como que está bonita as minhas cristatas Eu vou passar por fileira por fileira e vou voltando para vocês contemplarem as minhas cristatas Não são muitas Olha aqui que linda também Coloca celular para mostrar a beleza das minhas cristatas Essa aqui eu quase perdi ela, que é a cristata da Jadeita Ó, está vendo? Cristata do diamante Ainda eu não consegui reunir todas as minhas cristatas Já tem cristatas espalhadas pela estufa Eu quero reunir e trazer todas para cá Ficar todas juntas Cada cristata mais linda do que a outra Cristata de Fred Ives E aí, o que vocês estão achando das minhas cristatas? Eu sou apaixonado nas cristatas, variegatas Então é isso aí Essa aí é a minha pequena coleção de cristatas Aproveitar e mostrar a minha bancada Está ficando bonita a minha bancada E aí, o que vocês estão achando das minhas cristatas?